Cara, eu tô impactado pelo episódio final de Titãs, sério, não sei nem o que sentir, só me dá a mão aí, vamos chorar junto porque foi sensacional. Chegamos ao final da primeira temporada de Titãs e pra mim a série foi impecável em tudo que ela se propôs. Além disso, a gente teve um gancho de tirar o fôlego pra segunda temporada, aliás, um não, dois. Mas antes disso, vou pedir pra você descer aqui embaixo, se inscrever no canal e clicar no sininho pra ativar as notificações e não perder mais nenhum vídeo da Legião dos Heróis. Já aproveita e deixa aquele like. E ó, eu tô em um cenário diferente aqui porque eu tô viajando, tô na casa da minha mãe, então eu tive que improvisar aqui um cenário pra continuar gravando os vídeos. Mas vocês podem ficar tranquilos que a gente vai continuar levando o conteúdo pra vocês. É isso, vamos pra análise. Como eu já tinha dito em alguns vídeos, Titãs é uma série que trata o seu público como se ele realmente fosse um leitor de quadrinhos. Aliás, ela apresenta uma estrutura muito semelhante à dos quadrinhos e nesse episódio foi assim mais uma vez. A gente já foi jogado direto na alucinação do Dick Grayson sem nenhum contexto de como ele chegou ali. É claro que a gente sabe, a gente lembra que ele entrou na casa da Rachel, na casa da Angela, que já estava sob o domínio do Trigon. Então a partir daquele momento, provavelmente ele já entrou nessa alucinação que a gente viu nesse episódio. Só que a série não se deu ao trabalho de explicar isso. Ela simplesmente assumiu que ó, o público já entende, o público já tá treinado pra isso. Vamos direto pra história, que é o que interessa. E nessa alucinação a gente vê o Dick Grayson casado com a Dawn. Eles já têm um filho, estão esperando o segundo e a Rachel e o Garfield aparentemente estão namorando e indo pra faculdade juntos. É engraçado como a gente sabe que isso é uma alucinação, mas de alguma forma a gente quer que um pouco disso seja verdade. Porque é muito bonitinho ver a Rachel e o Garfield juntos. É muito legal a gente ver o Dick feliz pela primeira vez, porque o cara que tá sempre negando tudo que acontece com ele. É um cara que tá sempre buscando uma nova vida, tentando fugir do seu passado. E quando a gente finalmente vê isso, na verdade é uma alucinação. E é muito frustrante a gente saber disso. Mas ainda assim é muito legal ver isso acontecendo no episódio. Além de ser um contraste muito legal com o episódio que a gente teve, o Hank and Dawn. Que aqui tudo é muito bonitinho, aqui tudo é muito feliz, enquanto lá tudo era muito sombrio, tudo era muito triste. Esse episódio tem um pouco dessa evolução. Ele começa muito feliz, ele começa muito vibrante. E conforme as coisas vão acontecendo, conforme o próprio Dick vai abraçando esse lado sombrio, o episódio também vai ficando mais sombrio. Mas é claro que o Trigon não queria só que o Robin ficasse ali vivendo uma vida feliz na alucinação dele. E deu um jeito de tirar ele dessa zona de conforto com o plot do Batman Pirô. É quando a gente vê o Jason Todd numa cadeira de rodas apresentando o confronto, o plot desse episódio. Dizendo que o Dick Grayson é o único que pode trazer o Batman de volta à realidade. Ainda trazendo referências como a Bárbara Gordon, o Comissário Gordon, o Charado, o Coringa e mais uma vez o Superman. E é assim que nós vemos toda Gotham pela primeira vez na série. A gente já tinha visto uns pedaços ali da Mansão N, alguns flashbacks do Robin que mostrava algumas coisas ali de Gotham. Mas pela primeira vez a gente visita a cidade junto com o personagem. Eu confesso que tava esperando alguma coisa mais puxada pra aquele visual gótico que a gente tem de Gotham. Que ela mistura a tecnologia, mistura uma cidade moderna, mas também com uma cidade clássica, com prédios góticos. Com gárgulas, esperava ver um pouco mais disso. Mas a gente também não viu a cidade toda, a gente se prendeu muito ao plot do Robin de verdade. Então eu não tô reclamando, simplesmente esperava ver um pouco mais desse visual clássico que a gente conhece de Gotham, dos quadrinhos e da série animada do Batman também. Mas foi interessante pra gente ver que com a loucura do Batman toda a cidade desmoronou. Não tem mais um lugar seguro em Gotham, todo mundo tá à beira da loucura. As ruas tão violentas, até mesmo a polícia acaba tendo que ser mais violenta na tentativa de conter um pouco toda essa loucura das ruas. E mesmo com o Dick confrontando o Bruce Wayne ali de alguma maneira, tentando trazer o Batman de volta à realidade, ele ainda leva o seu plano adiante e acaba matando o Coringa. Não somente isso, ele vai mais além e mata toda a galera do Asilo Arkham. Todo mundo mesmo, até mesmo a galera inocente. E apesar de toda essa situação, como é legal a gente ver a interação entre o Dick e a Corey, né cara? Até mesmo nessa realidade alterada, o modo como eles se entendem, o modo como as piadinhas fazem sentido. Os atores têm uma química muito boa e quando os personagens dividem a cena, a gente consegue sentir essa química também. E também foi legal a gente ver uma situação reversa do que teve lá no segundo episódio. Dessa vez foi o Robin que ficou com ciúmes do Hank com a Dawn. Então com a situação fora de controle, o Robin não vê outra maneira de deter o Batman, se não revelando a identidade dele pra polícia. E essa é outra cena muito boa, porque quando o Dick diz pro policial que o Batman é o Bruce Wayne, a primeira reação do policial é de ironia. Ele não acredita no que o Dick tá falando, mas quando ele percebe que ele tá falando sério, e não só pela expressão, mas quando ele para pra pensar, faz muito sentido. Porque, cara, não teria outra pessoa em Gotham que poderia ser o Batman, se não o Bruce Wayne. E eles põem em ação um plano pra tentar deter o Bruce Wayne, mas é claro que tudo dá errado e o Batman mata todo mundo, incluindo a Estelar. Cara, eu confesso que eu esperava um pouquinho mais dessa cena. Eu sei que é uma alucinação, eu sei que ela não precisava ter tanto impacto assim, mas a gente tá falando da fucking Estelar. Mesmo numa alucinação, ela ainda ia dar muito mais trabalho pro Batman. Mas ok, vamos considerar que foi o Trigon alterando a realidade ali pra que ela simplesmente morresse, pra que isso despertasse ainda mais a ira dentro do Dick Grayson. Ao ponto em que ele não conseguiu mais conter o lado sombrio dentro dele e simplesmente abraçou esse lado, se tornou tudo aquilo que ele temia ser. Então nesse momento a gente ainda tem uma última tentativa de trazer o Dick Grayson de volta à realidade. Uma última tentativa pra ele não ir até o final, mas ele não consegue e ele mata o Batman em uma cena que essa sim teve muito impacto. Pisando no pescoço dele até quebrar. Cara, o cara tava muito puto. Porque ele segurou o pé ali, ele meteu o pé no pescoço do cara até quebrar, velho. E é assim que a gente finalmente volta pra realidade e percebe que foram as escolhas do próprio Dick Grayson que acabaram entregando a alma dele, acabaram entregando o Dick Grayson pro Trigon. E isso é o que o Trigon fala pra Rachel, né? Porque a gente percebe que sim, por mais que o Dick Grayson tenha feito essas escolhas, por mais que ele tenha seguido por esse caminho, a todo momento em que ele tentava voltar pra realidade, em que ele tentava desviar desse lado sombrio, o Trigon modificava a alucinação pra fazer com que ele seguisse pelo caminho que o Trigon queria que ele trilhasse. Então esse livre-arbítrio não era tão livre assim, ele tava sendo direcionado de alguma maneira pro caminho que ia levar o Dick a se tornar um assecla, um escravo, um controlado pelo Trigon. Mas isso de alguma maneira vai mostrar pra Rachel que até mesmo o Dick Grayson, que ela encarava como uma pessoa incorruptível, acabou passando pro lado do Trigon. E reforçando aquela mesma mensagem que o culto de adoração ao Trigon pregava, de que ele ia chegar e mostrar a verdade pra todo mundo e o mundo ia ser um lugar melhor, porque na cabeça dessa galera, eles estão na alucinação do Trigon. Ele pode voltar, ele pode mandar todo mundo de volta pra aquela alucinação em que todo mundo é feliz, ele pode transformar todos aqueles sentimentos, aqueles momentos, tudo aquilo em realidade. É claro que os bons momentos, né? Ninguém quer viver o maior pesadelo da vida. E eu sei que tem muita gente que não gosta quando a série termina com um gancho pra próxima temporada. É realmente uma decisão controversa, mas eu acho que como eles já tinham planejado que o último episódio ia ser um gancho pro que a gente ia ver na segunda temporada, essa foi a maneira perfeita de encerrar essa primeira temporada. Porque a gente teve sim um arco sendo concluído ali. A gente teve um confronto entre Dick Grayson e Trigon. Foi um confronto na mente do Dick, foi uma alucinação, mas ele poderia ter superado o Trigon. Ele teve a chance de vencer o Trigon, de sair desse domínio, de escapar do controle dele, mas não conseguiu. E agora é esse gancho que foi deixado pra segunda temporada, da gente saber como a Donna e a Corey vão reagir a ver o Dick do lado do Trigon, e o que Hank e Down foram fazer atrás de Jason Todd. É outra pergunta que ficou sem responder. Sim, a primeira temporada deixou muitas perguntas sem responder, mas dá pra gente perceber que eles estão planejando uma série a longo prazo. O Trigon realmente vai ser o grande vilão de toda a série. Não o vilão de uma, duas temporadas, mas um grande vilão que com certeza vai estar por trás de todos os fatos que vão se desenrolando na série. Ou não, né? Ou a gente tá errando aqui mais uma teoria como todas as outras que a gente errou ao longo desses vídeos. Mas eu realmente gostei muito desse episódio, e esse gancho só deixa a gente ainda mais ansioso pro que vai ser a segunda temporada. Esse e a cena pós-créditos. Se você não continuou depois dos créditos, a gente não teve simplesmente uma tela preta, a gente não teve, sei lá, o que poderia ter um trailer. Perdeu uma das cenas mais sensacionais de Titãs, que foi a aparição do Superboy. Sim, Conor Kent, o Conel, o clone do Superman, vai aparecer na segunda temporada de Titãs. Quando eu vi ali as paredes do Projeto Cadmus, eu vi os tubos ali de ficção científica, porque aquilo é tubo de ficção científica, né? Um monte de tubo gigante é tubo de ficção científica. Eu já falei, caraca, mano, eles vão colocar o Superboy na segunda temporada. Não só isso, eles já mostraram o Superboy no final de Titãs. Tanto o Superboy quanto o Krypto. E no que parece ser uma história de origem bem fiel ao que foi a origem do personagem nos quadrinhos. Então o Superboy surgiu como um dos vários clones depois da morte do Superman, depois do arco da morte do Superman nos quadrinhos. E apesar de ser um anti-herói, quando ele surgiu, ele nutria um ódio muito grande pelo Superman. Ele era um cara violento, ele sempre estava atrás de vingança, porque ele não tinha, por exemplo, essa criação, essa referência de uma criação justa do Jonathan, da Martha, ele não teve esse crescimento. Então ele simplesmente tinha todo o poder do Superman, mas não tinha nenhuma ética, não tinha nenhum valor construído por trás dessa personalidade. Aparentemente é isso que a gente vai ver também em Titãs, mas em algum momento ele vai acabar passando pro lado dos mocinhos. Ou não? Será que ele vai ser o grande vilão da segunda temporada? Será que ele de alguma forma vai seguir as ordens do Trigon? Já pensou o Superboy sob o controle do Trigon aí? A parada ficou séria de verdade, meu irmão. Apesar de ser mais lembrado no desenho da Justiça Jovem, o Superboy já fez parte sim dos Titãs, na verdade dos novos Titãs nos quadrinhos. Então é natural que ele também acabe entrando pra equipe em algum momento. Mas vamos ver como isso vai se desenrolar na segunda temporada? Qual vai ser o papel do Crypto? Eu tô muito ansioso pra saber como tudo isso aí vai se misturar e cada vez mais eu tô ainda mais ansioso pra segunda temporada e muito feliz com o que a DC tem feito com o Titãs. Também fico ainda mais ansioso pras próximas séries. Em janeiro já retornam em On Justice, em fevereiro a gente tem Patrulha do Destino, então pode ficar tranquilo galera que a gente vai fazer essas análises sim aqui no canal da Legião dos Heróis. Então se você gostou desse vídeo, se você gostou dessas análises, não se esquece de comentar aqui embaixo, seguir a Legião dos Heróis nas nossas redes sociais, me segue lá também no Instagram, me segue no Twitter, me segue em todo lugar, não me segue na rua porque eu sou meio cagão, eu ia ficar com medo. Mas é isso legionários, e que a força esteja com vocês. Então a partir daquele movimento... E nessa alucinação, a gente vê o Dick Grayson casado com a... com a Rachel não. Ele tá ligando a lanterna aqui ó, pra ter um... Então eles põem em ação ali um plano pra tetar... Tetar, tetar. Eles vão tetar o Bruce Wayne, igual no filme que ele tem mamilos. É isso, tetar.